Música Os juristas Julio Crispim consideram a subvenção para o candidato presidente Sira, nessa injustiça, a NB precisa de. Relacionar a subvenção, a NB governo foi para o candidato Sira e a eleição presidencial e a NB cada voto Ida é um dolar americano hat, jurista Julio Crispim considera Ida é uma injustiça que acontece em Timor-Leste. Julio Crispim é o assunto e o programa grande entrevista Estúdio 2 de membro da quinta semana. Os juristas candidatos balão, a NB votos, a Rihon Lima, a NB, o povo no eleitor Sira, também o registro e o Tribunal de Recursos, o total apoiante Rihon Lima. Simplesmente, motiva o candidato, sem muitos candidatos barbados, mas desmotiva o votante a você participar da votação Sira. O votante, o votante, o gasto, o recurso, o recurso, e se ele não é candidato, se ele não é recurso, se ele não é gasto, o Estado é falado. Não é justiça, a NB, não é injustiça. Também não é precisa, a Rihon Lima e a Fila Fala. Pronto, isso é considera a situação um balão. Se a NB não tem regra, isso tem que registrar na candidatura os 5 mil apoiantes, pelo menos, e a votação, 8, 50 mil, 5 mil, 5 mil votantes, olha, menos o Siné, né? E também é de Ita Lurimalo. Não é, não é? E Ita admite Lurimalo, se a NB, mas depois de votação, 600 e tal. E aí, Ita Lurimalo. Docente ONT, José Antônio da Costa Teten, durante o governo for subsídio para o Partido Político Sira, mas também, se a NB, 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 se a NB. E a NB, se 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 artigo 2 com a valor de subvenção cada candidato tem subsídio para o Estado em campanha eleitoral para votar o dólar americano Aderito Simenis, Zeman